O seu doutor, adianta não, a minha vida é esse mágico caminhão É só o tó de reunir os tubarão, qualificar a mente e botar uma pressão Eu nasci para a missão e dela não vou correr Até o sol nascer Eu nasci para a missão e dela não vou correr Até o sol nascer E sem saque tubarãozão é nós que tá até nos reggae É isso aí família, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim Venham convidá-los a estar conhecendo o canal do Qualificadas Underline 30M Pra você que curte ônibus ou caminhões, esta é a hora O link do canal dele está aqui na descrição do vídeo Então passe lá e tamo junto Fala aí galera, Silvio, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix Bom galera, estamos iniciando aqui mais um gameplay de ETS 2 E nessa gameplay galera, vamos estar trabalhando hoje de caminhoneiro Estamos aqui com essa Scania AR440 Tranquilo, estamos transportando areia galera É isso aí, estamos aqui na cidade de Bragança Paulista Vamos estar levando essa areia aqui até Taubaté Fechou? O total do percurso aí é de 193 km Dá por volta de 2 horas e 45 minutos Galera, se vocês curtiram o vídeo Eu conto muito com o apoio de vocês em deixar aquele likezinho logo no início do vídeo Que isso aí vai estar fortalecendo demais os nossos vídeos aqui de aerotruque Fechou galera? Olha só galera, o link pra download desse caminhão E desse pack também que eu estou utilizando aqui O link pra download eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo Ambos estão funcional na versão 1.30 do ETS E também está funcional na versão do mapa EAA Na versão 4.5 que é a última que saiu aí agora Beleza galera? Então olha só galera, agora que a gente começou aqui a nossa gravação Olha o que eu flaguei ali cara Dois caminhões, acabou se batendo ali ó Olha só Olha só, o caminhoneiro ali está puxando o caminhão pra frente Daqui a pouco ele vai sair arrancando retrovisor, vai sair arrancando tudo cara Olha só o trânsito que está acontecendo aqui cara Então vamos estar ligando aqui o nosso caminhão Olha só, primeiro aqui eu vou estar mostrando pra vocês o interior dele galera Olha só, show de bola hein Pra vocês verem galera como que está Aqui a edição desse caminhão aqui Beleza? O link do canal do Cacarecos Games Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo Olha só, colocamos aqui o adesivo dele Cacarecos Games Tamo junto hein O dele é Games não né galera O dele é Gamer O meu que é Games e o dele é Gamer Fechou então galera? O link do canal dele está aqui na descrição do vídeo Fechou? Olha só, o caminhão show de bola hein Então vamos estar ligando ele aqui Pra gente poder estar saindo Porque daqui a pouco vai sair porrada ali hein galera Olha só, o caminhão está quase arrancando o retrovisor do outro cara Então vamos lá Esse caminhão aqui ele está rebaixado galera É só apertar a letra U Que ele vai se erguer Olha só que top Suspensão Ai moleque Aí sim Vamos dar uma rézinha aqui E aquele carro ali atrás ali galera Aí a gente bate ali também Aí já Já viu como que é né Então vamos lá Boa viagem pra todos nós aí Tamo junto hein Caraca meu O que que aconteceu aí cara Olha aí Olha o tamanho dessa carga aí meu Enroscou mesmo galera Olha lá Bateu ó Vamos embora hein O total aqui galera É 29 toneladas cara Então imagina o peso do bruto Que a gente está carregando aqui O limite aqui da via Que é de 100 km por hora Estamos correndo aqui a 92 Essa aqui é a Fernão Dias né A 381 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou deixando um grande abraço pra galera de São Paulo Tamo junto Atibaia, Bragança Paulista Galera de Dalmaté É isso aí galera, salve, salve marotão Tamo junto Olha o golfão aí Ah moleque, aí sim Tá acendendo o farol aqui galera, que senão é multa né meu O farol já tava ligado, mas tava no baixo Com certeza leva multa Tchau E nisso de serra né, de 60km Serra da Cantareira Estamos subindo nesse exato momento Nosso caminhão é baita pesado cara Olha só qual adesiva é da GBN Tá muito top essa scanner hein cara Parabéns ao criador da scanner aí Só lembrando que essas rodas aqui também Já vai pra download galera As rodas do Reboque também Já tá junto com o mod aí Fechou? Logicamente que o pack de cargas aqui é um E a scanner é outro né Mas tá muito linda essa scanner cara Muito top mesmo Olha aí, subindo a serra da Cantareira aí cara Pesadona Pesadona Não vai daquele jeito né cara Só na pressão Vamos reduzir mais uma aqui Senão não vai né Toneu da Mata Fria Toneu da Mata Fria Extensão 230km Olha aí galera A sinalização pedindo pra verificar os freios né Que aqui a gente já tá chegando praticamente É... No município de São Paulo Olha só os prédios já começou a aparecer Começou a aparecer prédio cara Já pode ter certeza que você tá em São Paulo cara Olha só a metrópole paulista lá na frente Olha que top Tomar cuidado aqui cara Negrau na pista Toneu da Mata Fria Toneu da Mata Fria Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.